Um ônibus de viagem bateu em uma árvore na MGC 120, próximo ali a São Geraldo, nesta sexta-feira. Eu vou chamar a Juliana Zoit, ela tem mais informações sobre esse caso. Juliana, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Luiz Mar. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista tem 48 anos e ele teria passado mal, perdido a consciência e daí saído da pista com o veículo. Com isso, o ônibus bateu em uma árvore. O veículo ficou com a parte da frente destruída. Esse ônibus fazia a linha Juiz de Fora-Ponte Nova e transportava 40 passageiros. Ninguém ficou ferido. O ônibus foi retirado do local pela própria empresa. Você vendo aí na tela junto comigo aí como é que ficou essa frente do ônibus. Infelizmente, o motorista tem um mal súbito e aí invade, ele sai da pista aí perto de São Geraldo. Mas, apesar do dano material, não houve vítimas, não há informação de feridos. E aí a gente continua acompanhando com você aqui na tela do Alerta essa informação.